Quando você come toda a sua comida e quando você ouve a sua mamãe Quando você vai pra cama bem na hora e quando você diz boa noite ao papai Criança feliz, feliz, papai é feliz, feliz, mamãe é feliz, feliz, todos são felizes Criança feliz, feliz, papai é feliz, feliz, mamãe é feliz, feliz, todos são felizes Quando a primavera chega e logo chove e a terra molhada agradece Quando as flores já estão florescendo, quando o mundo inteiro verde está Criança feliz, feliz, a flor é feliz, feliz, árvore é feliz, feliz, todos são felizes Criança feliz, feliz, a flor é feliz, feliz, árvore feliz, feliz, todos são felizes Quando o sol aparece e já é verão, quando seus amigos no parque estão Quando compartilha com eles os seus doces, dão muitas risadas e podem brincar Criança feliz, feliz, cachorro feliz, feliz, gato é feliz, feliz, todos são felizes Criança feliz, feliz, cachorro feliz, feliz, gato é feliz, feliz, todos são felizes Criança feliz, feliz, pássaro feliz, feliz, peixinho feliz, feliz, todos são felizes Criança feliz, feliz, pato é feliz, feliz, vaca é feliz, feliz, todos são felizes A CIDADE NO BRASIL